Cada detalhe ganha um significado especial. E tá tão bom que a gente pede mais uma. Acho que a palavra é uma bússola também muito grande, né? E eu queria saber quando é que você se encontrou nas palavras. Sempre que eu preciso, eu consulto a poesia, ela tem todas as respostas. Acho que pra além do sim e do não, a poesia te faz abrir essas estradas, né? Então, de repente, a gente pode estar achando que tá numa rua sem saída e a poesia transforma numa encruzilhada, numa possibilidade. Até esqueci a pergunta, viu como que eu sou? Eu tinha perguntado quando é que você se encontrou com a palavra, como é que nasce esse ritual desse encontro. Olha, eu sempre gostei de escrever, desde pequena. Eu tenho um diário lá em casa que eu escrevi com sete, oito anos. A primeira coisa que eu achei que eu já escrevi na vida era o seguinte. Hoje eu tomei um leite azedo e meu dia ficou muito amargo. Com oito anos. Que dia amargo foi esse, gente? Ah, mas fica amargo. Não, e eu fiquei assim. Aí eu fui ler isso, eu fui ler pra minha mãe e ela falou Ué, Riane, você sempre teve essa cabeça, assim, diferenciada. Hoje tomei um leite azedo e meu dia foi muito amargo. Meu dia foi muito amargo. Maravilhoso. Então, eu sempre escrevi desde pequena, mas pensar em escrever profissionalmente também tem uma trajetória parecida com o JP, porque a gente não foge da arte porque quer. A gente foge por preocupações da nossa família, das pessoas, nossas próprias preocupações e a gente saber como tudo funciona, né? Mas eu comecei a escrever profissionalmente quando eu mudei pra São Paulo. Eu sou de Cuiabá e quando eu mudei pra São Paulo, São Paulo, Cuiabá pra São Paulo é uma grande mudança. Então, era tudo muito cinza e acho que a poesia foi um jeito de trazer um pouco de sol pra mim. E aí, desde então... Nossa, eu me identifico muito com isso, porque eu vim de Araraquara também pra Santo André com 18 anos, muito... 18 pra 19. Com violão nas costas e 150 reais, achando que eu ia durar um mês em São Paulo com 150 reais. E a gente vai entendendo o que é esse nosso corpo na Cidade Nova. E a poesia foi essa minha amiga. Eu costumo dizer que a poesia, nessa trajetória, a poesia foi minha amiga, minha companheira. Ela cessava a solidão. Você é uma escritora, por exemplo, que você escreve em qualquer canto? Você precisa de um lugar específico pra criar a sua poesia? Por exemplo, você gosta de escrever em casa? Você gosta de escrever de dia, de noite? Eu só gosto de escrever em casa. E a gente tem esse processo da composição. Eu já sou um pouco diferente do JP. Eu entendo a minha escrita enquanto uma existência coletiva. Gosto de estar com as pessoas, mas gosto muito de estar comigo. E foi importante esse processo de retomada pra mim. Gosto de escrever em casa. Gosto de colocar uma vela. Que eu gosto também de perfumar a casa. Adoro perfumar a casa. Gosto de casa perfumada. Lá em casa tem tudo pra perfumar uma casa. Incenso, vela. E aí tem uma coisa que talvez você faça parte dessas pequenas alegrias. É a primeira casa que eu moro, que é uma casa que tem uma mesa pra eu escrever. Ah, que maravilha. E aí, essa mesa... Eu faço tudo nessa mesa. Você se deu essa mesa de presente? Me deu essa mesa de presente. É uma mesa enorme. E eu adoro receber as pessoas em casa. Então, essa mesa é a minha alegria. Então, ali naquela mesa, eu faço os meus banhos de erva. Ali naquela mesa, eu preparo... Ontem, inclusive, preparo a comida pra todo mundo. Ali naquela mesa, eu escrevo as minhas histórias. Tudo é feito nessa mesa. E essa casa nova... Por isso que eu gosto de deixar a casa... Todas as casas eu cuidava. Mas acho que quando a gente gosta mais... Igual a com a gente, né? Quando a gente se gosta mais sendo casa, a gente se cuida mais também. É a mesma coisa. E aí, essa mesa é onde tudo acontece. Tanto... Desde os meus rituais religiosos até os meus rituais de escrita. E eu só escrevo à noite. O dia, eu vivo. À noite, eu equalizo a vivência na poesia. Faz tanto tempo que não temos falado sobre o que realmente importa. Você ainda se lembra o que é isso? Qual foi a última vez que o seu coração bateu mais rápido? Você tem conseguido se admirar quando se olha no espelho? Vamos ver o nascer do sol amanhã? Pra onde você quer fugir hoje? Qual a música que nunca sai da sua cabeça? O que te arrepia? Qual o seu cheiro favorito? Tem nascido flores em você? Como anda a sua fé? Você quer um abraço daqueles que fazem parar de chover? Ou daqueles que nos fazem desaguar? Qual é a sua maior saudade? Você tem conversado com seus ancestrais? Vamos dançar Tim Maia no meio da rua? Você prefere vinho ou cerveja? O frio ou o sol que invade tudo? Você quer companhia nesse domingo? Quer que eu divida os meus risos com você? Quer que eu te conte uma história banal? Quer que eu escute sobre os seus medos? Você ainda se lembra das coisas bonitas que moram no seu peito? Vem cá, demora e não E é tudo o que a gente falou É tudo o que a gente falou Isso que eu fiquei em choque Eu queria muito agradecer Por esse encontro E por esse dia Tão maravilhoso Eu acho que é muito gostoso Poder aprender E falar lá no começo Sobre a minha paixão por escutar Queria então propor um brinde Vamos Nesse momento maravilhoso Esse momento merece Pega a gente, por favor E celebrando esses pequenos detalhes Tem um ritual que eu tenho com um grupo de amigos Que é uma frase de abundância Que a gente entoa em todo brinde E aí eu queria ensinar pra vocês Isso que é Que coisa linda Que a abundância e a prosperidade Entrem nas nossas vidas De formas surpreendentes e milagrosas Ah, que lindo E aí É isso então Que a abundância e a prosperidade Entrem em nossas vidas De formas surpreendentes e milagrosas Eu enfiei a abundância Eu enfiei a abundância E muita abundância também É, certo Música 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 Música